Música Sejam bem-vindos à segunda parte de mais um Rola a Bola. Nesta segunda parte iremos falar da divisão de honra e da primeira divisão série 2 da Associação de Futebol do Porto. Na divisão de honra jogou-se a 27ª jornada, o Sport Rio Tinto perdeu em casa 1-0 com o Nubeirense e o São Pedro da Calva ganhou 3-1 ao Oliveira de Douro. Apesar do 2-0, o Sport Rio Tinto mantém-se em 13º, enquanto que o São Pedro, com a vitória, saiu da zona de descomunção e está agora em 14º. O Faileiras continua na liderança e mantém os 8 pontos de avanço sobre o Salveiros. Ambos vencerão nesta jornada. O Nuno Álvares é cada vez mais último e tem a companhia de Custóias, Pedraussos e Vilarinho na zona de descomunção. Na próxima jornada, o Sport Rio Tinto irá a Pedras Rubras, defrontar a equipa local. Enquanto o São Pedro da Calva também terá uma desblocação, desta feita irá a jogar frente ao último classificado, Nuno Álvares. Miguel, o Sport Rio Tinto teve perto de conseguir um precioso ponto frente ao terceiro classificado, no Nubeirense. Sofreu o golo e a derrota muito próximo do fim, ao minuto 85. Achas que é um castigo demasiado pesado para a equipa? É óbvio que sofrer o golo nos últimos minutos é, sem dúvida, um balde de agrofria, é um chato psicológico tremendo. Mas, antes de realçar, se calhar, a situação da derrota do Rio Tinto, quero realçar a situação da vitória do Nubeirense. O Nubeirense era uma equipa que no início do ano, no início da época desportiva, apostou para subir. Fez uma equipa a pensar nisso, até, se calhar, até mais ou menos, até dezembro, estaria mais ou menos arredado, ou pensava-se, com as equipas que já estavam na luta praticamente definidas, que seriam Felgueiras e Saldegues. O Rui Ferreira, eu tive a felicidade de falar com ele, na semana em que ele assumiu o comando do Nubeirense, e, curiosamente ou não, aquilo que ele me disse na altura é que é assim, nós vamos subir a divisão. E tem de realçar, sobretudo, o trabalho que ele está a desempenhar, e os resultados que ele tem vindo a ter, sabendo que, nesta divisão, Felgueiras e Saldegues são dois poluços. Mas, penso que é de sublinhar a cena de bons resultados que ele está a fazer. António Tabeira, o golo do Nubeirense foi marcado através de um livro. Lembro-me que, na primeira volta, quando ganhou ao Otaiense, foi através de um livro. As bolas paradas são sempre um importante fator para ganhar jogos. Isso é na sua opinião, não é? Exatamente. E cada vez mais, não é? Cada vez mais, com os sistemas que... É um fator desequilíbrio, quando está um jogo muito equilibrado, é um fator desequilíbrio, não é? É um fator desequilíbrio. Tanto de livros, como de campos, como um outro, desde que se treine bem, é um fator que se pode aproveitar muito bem. Desde que se tenha jogadores por isso, também tem que se ter alguém com qualidade para marcar. Para marcar. Para marcar, não é? Porque parece fácil marcar um livro, mas não é assim tão fácil, não é? Não é qualquer um que marca livros, não é lógico. E também tem que se estudar muito bem nos treinos uma forma de surpreender através desses mesmos próprios livros. Exatamente. Pode ser um livro direto, pode ser uma jogada estudada de um livro, pode ser... Mas o que é que hoje em dia, que é um fator desequilíbrio, isso não tem medo de estudar. Então, neste caso específico, pensa que o Sporting Tinto foi mesmo surpreendido, já pensava que talvez num empate e surpreendeu? É sempre um erro pensar-se... jogar para um empate, não é? Porque tanto dá para perder como também dá para ganhar, não é? Mas penso que o Sporting Tinto, nessa situação, nessa situação, eu não sei se foi um livro direto, não sei se foi uma jogada estudada, não sei se foi um livro direto, pode ter sido azar do Sporting e sorte do Magarense. Se foi uma jogada estudada, há que dar uma entre as equipas que fazem essas jogadas, porque exige muito trabalho, exige muita concentração e exige que a equipa faça aquilo que se faz nos treinos. E é um fator surpresa. E é um fator surpresa, exatamente. Na próxima jornada espera-se mais um desafio bastante exigente para o Sporting Tinto, frente ao Pedras Gubras. Quais são as hipóteses reais para a equipa de Filipe Alves? Pedras Gubras, é outra equipa que também me está a surpreender bastante. É uma equipa que lá no fundo, lá no fundinho, penso que ainda tenha uma ilusão de se conseguirem destruir na luta dos primeiros classificados. É uma equipa que também tem vindo a subir muito na tabela, começou um campeonato assim um bocadinho a cair das expectativas, um bocadinho permitiante, tem vindo a subir um pouco na tabela e em casa um adversário, um adversário fortíssimo. Penso que o Sporting Tinto vai ser mais um jogo para sofrer, vai ser mais um jogo para sofrer, em que se conseguir um pontinho já será um ponto percioso. Em relação ao São Pedro da Cala, mais de três pontos ganhos, foi a saída de uma zona perigosa, que foi a zona de despromoção. Esta saída, digamos assim, foi na altura ideal? Sim, é assim todas as autoras. Até porque agora vai enfrentar o último classificado. Todas as autoras são ideais para uma pessoa sair de uma situação de desconforto e aflição. Penso que foi uma boa vitória. Dá um modo para o São Pedro sair da zona de despromoção. Mas foram mais três pontos conquistados. O São Pedro continua tremendamente na luta para não descer divisão. E tem que continuar, se calhar, a encarar o jogo desta maneira como encarou esta semana. E no próximo fim de semana também tem que encarar assim o jogo, independentemente de ser contra o último, não é? Não pode haver um certo relaxamento na equipa. O São Pedro não vai ter uma tarefa fácil na deslocação ao Nuno Alvarez. Primeiro, porque é um campo de lado e isso interfere, quer-se querer, quer não, na forma de jogar, naquilo que é a própria dinâmica de jogo. O São Pedro, o Nuno Alvarez, embora esteja uma equipa que, se calhar, já está consciente da sua despromoção, tem jogadores de grande valia e tem jogadores que, quando caírem, vão cair de pé. E eu penso que, com o São Pedro acabou, tem muitas dificuldades e com os jogadores do Nuno Alvarez não vão virar nenhum momento a cara à luta. António, na sua opinião, a equipa, quando defronta o último classificado, relaxa? Nota-se um maior relaxamento na equipa? Digamos que não encara com a mesma ambição o jogo? Depende. Se é uma equipa que está a votar para a segunda divisão, como a equipa do último, por muito que nós avisemos que os jogos não estão ganhos, que se ganham dentro do campo e durante os 90 minutos, acredito que há sempre um pouco relaxamento. Agora, neste, se me está a apontar entre o São Pedro, eu penso que o São Pedro não, porque o São Pedro também não está tranquilo. E eu penso que vai ser um bom jogo agora. E não esquecer que o… Tem que dar alerta. Dar alerta, como já foi focado e avisado pelo Miguel, porque é um copo de lado e o São Pedro joga num raro par de bela. Portanto, é diferente. É diferente. E é preciso estar em tentação, porque há sempre um perigo. Há um perigo, não profissional, porque eles não são profissionais de jogadores, mas há sempre um perigo. Há um perigo do jogador de ir à luta, de querer ganhar o jogo, independentemente, de estar numa situação referida. Tanto um como outro, mas mais neste caso, como nós. Podemos então o que vai acontecer. Em relação à 1ª Divisão, Série 2, jogou-se a 28ª jornada. O Atlético Rio Tinto perdeu em casa 6-5 como sobrado, enquanto que o Ataiense empatou a uma bola frente ao Globo Pilhares. Nesta jornada, não se verificaram trocas de posições e, assim, o Atlético Rio Tinto continua em 9º, a Taiense em 7º, o Valonguense continua em 1º e os dois últimos, estando assim na zona de despromoção, são o Rio de Noínos e o Cerco do Porto. Na próxima jornada, irá se verificar um derby. Ataiense irá afrontar o Atlético Rio Tinto. Temos connosco o técnico do Atlético Rio Tinto. António, muitos golos, muita emoção. Acaso para dizer que este jogo mais parecia um encontro roca e patins. É verdade, ou livre de sal, ou livre de sal, não é? Mas é muito mais foi verdade, mas foi verdade. Solamente que um jogo desta maneira, porque o Sobrado é um dos candidatos à 2ª Divisão, nós tivéssemos uma arbitragem que influenciou ao resultado. Então, considera que a arbitragem foi um fator importante neste resultado? Exatamente. Exatamente. Então, tem razões para se queixar da arbitragem? Temos razões para nos queixar da equipa da arbitragem. Muitas razões, não são uma, nem duas, muitas razões. E quais foram os lances preponderantes do encontro? Olha, a nível de jogo, o Atlético não fez o melhor jogo da época, mas fez um jogo muito, muito, muito bom. Um jogo muito, mas muito bom. A partir de uma determinada altura, entrou em campo o Sarato com decisões muito, mas muito contestadas da nossa parte. Um panauta aos 50 minutos, que sinceramente, eu não vi, claro, não pusei que foi panauta ou que não foi panauta, não vi. Só que os meus jogadores disseram que não foi panauta. Passados 2 minutos, outro panauta, que não foi o Sarato que marcou, foi o Saratinho. Uma jogada, aí eu vejo que a bola foi à mão, mas temos que ter atenção se há um deslocamento do braço do nosso jogador, mas não. O jogador está com as mãos em baixo, portanto, a bola vai à mão, não há um deslocamento do braço. É mais um dos casos em que se tem que cortar o braço, não é? Eles não podem cortar o braço. É mais um deslocamento do braço. Portanto, e marcou o panauta. A seguir, pronto, no terceiro golo, é um golo que acontece raras vezes, mas aconteceu para o nosso lado. E a seguir ao golo, há o laus que decidiu. Já se estava no laus do panauta. Além de não ser panauta... Estava a ser penalizado. Estava a ser penalizado, mas fomos penalizados. O Faro foi expulso, portanto, ficámos com menos um. E depois há uma jogada que estava o 3-2, em que há uma falta sobre o nosso jogador. Uma falta sobre o nosso jogador e que o Sarato tomava com o contrário. Só que há um choque de dois, três jogadores. O nosso jogador também vai ao chão e pronto. E há ali um bagulhinho que começou a esmazer. E aí eu condeno o nosso jogador porque agradeceu o jogador. Só que o Sarato devia ter visto e disse que ia expulsar os dois jogadores. Porque antes do nosso jogador arredir o jogador do Sobrado, o jogador do Sobrado deu uma protagonizada do nosso jogador na zona daquilo que fosse. Foi isso que o Inabou o meu jogador e aquilo deu eu. Isso, deu o gorro e não desculpe. Foi bem expulso. Só que era a ser expulso de um 0-2. Mas independentemente dessas questões todas de arbitragem, não esperava esta chuva de golos antes do jogo, foi não? Não. 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 Sinceramente se acham que não. Pensava que ia ser um encontro rinido, mas... Um rinido. Mas que não foi rinido. Digo sinceramente. Quem viu o jogo... Então não sendo que foi derrotado pela equipa... Não, não, não. Foi derrotado pela equipa de arbitragem, não é? Fomos derrotados pela equipa de arbitragem. Fomos derrotados pela equipa de arbitragem. Mas foi um dos jogos mais emocionados da sua carreira? Não. Sinceramente não. Não. Olha, um dos jogos mais emocionados, sempre um bocado focámos, foi quando jogámos aqui com o Atriense e marcámos aquele golo no último minuto. Este não foi um jogo emocionante. Este foi um jogo de querer, de raiva, dos nossos jogadores. Posso dizer que nós estávamos com novos jogadores e marcámos três golos. E marcámos três golos. Com novos jogadores, marcámos três golos. Você é que focando nesse ponto dos golos, o seu jogador, Emmanuel, obteve quatro golpes, o que fez um póker. Fez um grão de jogadores. Fez um grão de jogadores. Foi o momento mais positivo na sua equipa dentro deste jogo, na sua opinião? Foi. Foi. Foi um jogador... Ele mais que ninguém não merecia essa justiça da arbitragem, não é? Exato. Concordo com você. Ele mais que ninguém merecia porque ele fez um grão de jogo. Independente da equipa ter feito um bom jogo de Super Bowl. Ele destoou para melhor dos outros. Mas foi complicado, então, jogar não contra 11, mas sim contra 14, não é? É sempre. É sempre. E o atleto retinto, pronto, não é a primeira vez que tem sido buscado desta maneira. Foi a única. Mas, ou os jogos em que nós estávamos à frente marcador e sofrimos sempre golos de penalti. Sempre golos de penalti. E, se não fosse essa situação, o atleto retinto, estaria seguramente o árbitro que tocou. Melhor classificado. Em relação à próxima jornada, é um derby contra o Ataiense. De certeza que não espera tantos golos como esta última partida. Mas, espera um bom resultado da sua equipa? Espero. E acredito que será um bom resultado. E acredito que será um bom resultado. E penso que vai ser um bom jogo. E acredito na equipa do Clube. Não. Em jeito de curiosidade, e sei que se calhar não vai dar uma resposta muito objetiva, irá novamente usar o Filipe como trunfo, como foi na primeira fase do campeonato, na primeira volta, ou irá jogar de início, o Filipe? O Filipe é um jogador que tem muitas lesões. Ele está bem e, de momento do ponto, tem uma lesão porque ele é muito chacado às tantas lesões. E o Filipe, neste momento, não está a ser. Porque nós temos quatro bons jogadores. Se ele ataca também marcou no último jogo aqui, o Filipe? Exatamente. Ele entrou e ainda conseguiu marcar um gol. Mas é um jogador que está muito enxercado às lesões. E quando está a render, quando está a render, é sempre um jogador azarado. Tem sempre uma lesão que não deixa de uma pessoa mais. Independentemente disso, nós temos que estar níveis dos avançados. Temos o Marquinhos, temos o Ribeiro, que é um moço muito com muita qualidade. Temos o Ricardinho que vem de futsal. Portanto, é o Ataense que se cuide. Com o Ataense. Com o Ataense. Com o Ataense, em nomes e em custo de plantel, tem o plantel mais recheado que o Ataense. É um jogador, mas isso que o Bruno disse não joga. Joga é durante os 90 minutos. É o querer, é a raça, porque nós temos muita qualidade. E espera uma arbitragem mais justa? Espero uma arbitragem justa. Não quero que nos favoreçam, mas espero uma arbitragem justa. Nem pensa que seja o mesmo árbitro da semana passada. Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Mas dá-me a me dizer uma coisa, sinceramente. Não gostaria que uma equipa de arbitragem que influenciasse os resultados do clube atletico. Gostaria que... Não gostaria que entrasse pressionada já, não é? Que fosse o mais justa possível. Gostaria que a equipa que ganhasse o jogo, ganhasse por mérito. Ou porque teve mais sorte. Porque às vezes há jogos em que a equipa ganha, não é que joga o melhor e que tem mais mérito. É a equipa que tem mais sorte. Mas que a atuação da equipa de arbitragem não influenciasse as resultados. Que, de uma certa forma, que o árbitro passe despercevido no jogo. Passe despercevido. Miguel, esperavas esta chuva de golos neste encontro? Não. Esperava que fosse um jogo também com o feridito, com golos, com o espetáculo. Até porque existe aqui uma certa rivalidade do concelho de Valongo. Mas sem dúvida que não esperava este resultado. Que é todo surpreendente. De realçar o aspecto, com certeza que há aspectos negativos, mas que já foram sublinhados. Mas de um aspecto positivo é realmente os golos e a emotividade. E o póker do Emanuel. Sim. E o póker também do jogador atlético. Mas os golos, porque é dos golos que vive o futebol e acho que é de sublinhar realmente esse número elevado, marcado pelas duas equipas. O impacto do Ataiense acaba por ter um resultado agradável para a equipa do Onomarense? Sim. Sim, é agradável. O Ataiense… É mal menor, não é? É mal menor. Foi mais um jogo, se calhar menos um risco para o final do campeonato. Nós já falamos aqui que o Ataiense ficou rodado da luta de subida. Está claramente numa zona que não permite sequer estar preocupado com um jogado de promoção. E vai vivendo semana a semana e jogo a jogo até à espera que o campeonato acabe. Se é mais um jogo, com certeza que se calhar, se calhar não tenho certeza, para eles vai ter de forma intrínseca muito mais importância o resultado que pode vir do jogo atlético. Porque é um deve e ninguém quer ficar mal, ninguém quer ficar atrás. Do que se calhar no jogo com golpilhares, em que no final do jogo empate, as duas equipas se calhar saíram mais ou menos satisfeitas. E para ti quem é que é o favorito do time? É uma pergunta difícil. Faz de conta que não está aqui o técnico. É uma pergunta difícil. É óbvio que o Ataiense jogando em casa, jogando em casa e tendo um plantel mais caro e se calhar num outro aspecto, com um bocadinho mais de talento e também de experiência. É óbvio que tem mais a obrigação de ganhar. Mas o Atlético também tem uma arma, que é uma arma tradicional das equipas do Atlético e das equipas do Michelin também da Aveira, que é quando entra para o campo para a reserva voltar. E vem com uma embalagem de cinco ruas. Sim. E vem também numa posição confortável. O Atlético também tem nada a perder e com certeza vai ser a melhor versão do Atlético. Encerramos assim a segunda parte, voltamos entre momentos. Fico por aí. Até já!